Te dei os melhores conselhos Apostei mais do que eu tenho Ignorei os seus defeitos Três da manhã cê tava me ligando De novo me acordando de madrugada Me perguntando quem que eu tô seguindo Quem que eu tô curtindo brigando por nada Baby cê sabe que eu tava no corre Pra fazer um dinheiro é trinta mil pra cada Cê disse que eu nunca pulo na tua bala Mas quando eu pulei eu quebrei minha perna Puta rasa Me deixa falar a verdade da sua amiga Sara Fudi ela no carro, fudi ela no beco Fudi ela no quarto e fudi ela na sala Nós tava fudendo enquanto cê não usava Fudendo e fudendo enquanto cê não tava Foi ela quem me disse tudo Então eu gravei essa enquanto ela mamava Três da manhã eu tava te ligando E você na noite me tirando de otária Te perguntava qual que era da fita E você ignorava tudo que eu falava Filho cê sabe que o corre é dobrado Além de artista eu sou empresária Cê dizia que elas eram inimiga Mas meu inimigo dormia do lado Isso é hilário No terreiro eu já fui avisada da minha amiga Sara Pra eu não brigar pelo que ela queria O que pra ela é banquete pra minha migalha Cê estava fudendo enquanto eu te zoava Fudendo enquanto eu te aloprava Fudendo enquanto eu planejava pegar meus bagulhos E sair dessa merda toda Presta atenção no que cê fala Atenção ao caralho Sei que eu não sou fácil Mas eu não vou ser tirada de otária Quem é que tá te fazendo de otária aqui garoto? Me fez de otária ao sair com outra Deu sorte de eu não bater lá na sua casa Arrastar seu barraco e quebrar suas coisas Na sua quebrada eu colhei pra te ver Me deixou esperando logo sair fora E que cê foi embora no carro daquele mano E só eu que te fiz o idiota Então vem com as verdade e vê se não demora O mesmo mano tá esperando lá fora Ele trampa comigo E cê trampa com a Xota? Alguém tinha que fazer o seu trabalho Saia com outra e voltava cansado Com cheiro de puta eu dormi do meu lado Me trai que é uma mocinha boazinha Eu que não vou passar fome sozinha Então volta de onde você sempre vinha Aproveita e manda um beijo lá pra Sarinha Então volta pra onde cê não ia comigo Volto pra quebrada com meu amigo Três da manhã eu tava te ligando Três da manhã eu tava te ignorando Três da manhã no baile eu te caçando Eu não te contrei, aceitei, puto mano Foda-se Presta atenção no que cê fala Atenção ao caralho, sei que eu não sou fácil Mas eu não vou ser tirada de otária Presta atenção no que cê fala Atenção ao caralho, sei que eu não sou fácil Mas eu não vou ser tirada de otária Foda-se